A dureza em pessoa. Jennifer tinha uma irmã chamada Luana. Elas eram filhas de um casal que havia nascido no interior de São Paulo, na cidade de Tupã. O pai das meninas era conhecido como o Senhor Parada Dura. Era um trocadilho que fazia referência ao bairro Parada Inglesa e dura por causa do seu gênio forte. Já a mãe das meninas era uma senhora tímida e muito amorosa. Ela se concentrava apenas em realizar o serviço e fazia um bolinho de chuva que causava inveja em qualquer confeiteiro. O Senhor Parada Dura era um homem rigoroso e temperamental com as filhas. Ele sempre dizia que nenhuma filha dele ficaria pelas esquinas com moleques e que elas eram criadas para ser heres de bem. Nem amigos elas podiam ter. As meninas, por sua vez, davam seu jeitinho de escapar desse rigor absoluto. O Senhor Parada Dura era um cozinheiro em uma ferrovia. Sempre que ele chegava à sua casa por volta das 18h30, a festa estava garantida, pois o jantar era servido com os pratos maravilhosos que ele preparava na ferrovia. Um dos problemas que o Senhor Parada Dura trazia para dentro de casa era a bebida alcoólica. Por esse motivo, ele teve o seu primeiro infarto aos 50 anos. Depois desse problema de saúde, as filhas precisaram sair para trabalhar para ajudá-lo a pagar as despesas da casa. Jennifer trabalhava em uma oficina de costura ajudando a fazer pequenos reparos e Luana trabalhava em uma casa cuidando de três crianças e fazendo limpeza. Muitas vezes, elas procuravam a mãe para conversarem ou para perguntar alguma coisa que tinham dúvida e a mãe não falava nada com nada. Dona Olivia também gostava de beber bebidas alcoólicas, o que deixava as filhas muito desanimadas e desmotivadas com aquela situação da família. Por isso, as festas que aconteciam no bairro eram a válvula de escape dessas meninas. O dinheiro que Jennifer e Luana ganhavam era adicionado ao valor que o pai recebia. Assim, pagavam as contas e o aluguel. Então, sobrava muito pouco para as meninas gastarem. Um dia do caçador e outro dia da caça. Em uma manhã ensolarada, final de semana e um dia marcado para acontecer o baile da noite, Jennifer estava aborrecida. Não falava, só chorava. O motivo? Quem? Amendoim. Ele a tinha trocado por uma outra garota que apareceu no bairro. Aquilo cortou o coração dela e ela não se continha de tanto chorar. Jennifer despertou a curiosidade da sua irmã Luana. Essa era impulsiva e gostava das coisas do jeito dela. Quando viu todo aquele dramalhão, não se conteve. E ela disse, não acredito que você está chorando. E por favor, me diga que qualquer coisa possa fazer você chorar, menos o amendoim. Não me diga que ele é responsável por este teatro. Jennifer olhou para Luana com os olhos inchados e disse, não seja insensível. O que não tem importância para você, pode ter para mim. Ah, então, por que você não sai e aproveita também? Mostra para ele que ele não é o único homem e que você pode conhecer outros rapazes bacanas. Enquanto tentava acalmar Jennifer Luana, que amava mudar o visual, se olhava no espelho, tentando arranjar um jeito de acomodar o seu cabelo. Havia menos de uma semana que foi ao cabeleireiro e pediu para ele fazer um corte chanel em seus belos cabelos castanhos. O cabelo de Luana parecia um espelho de tanto que brilhava. Quando alguém perguntava qual era o segredo do brilho, ela logo respondia, não uso produtos da moda, lava o cabelo com sabão de coco. Ela não tinha papa na língua e falava o que vinha à cabeça sem fazer cerimônia. As irmãs tinham um acordo. Um sábado era a vez de uma ir ao baile e no outro era a vez da outra. E justamente no dia que Jennifer estava mais triste por causa do término do namoro com amendoim, a vez de ir ao baile era de Luana. Jennifer deveria ficar em casa mascarando os fatos para Luana sair sem que os pais notassem. A estratégia delas era colocar um cobertor dobrado de comprido na cama e cobrir com outro cobertor disfarçando toda a extensão até o travesseiro. Assim, daria a impressão de que alguém estava deitado ali na cama. Parecia que Luana estava mais indignada com amendoim do que a própria Jennifer e continuou o sermão. Para com esse chororô, não aguento mais. Sei que hoje é o meu dia de dar uma escapada, mas passo a minha vez para você, só para você dar o troco bem dado naquele sem vergonha do amendoim. O que acha? Jennifer, ainda soluçando, enxugou as lágrimas e disse Não, não posso fazer isso com você. O amendoim quer a pronta e você que paga?